Bom dia, bom dia, bom dia, amigos clássicos maníacos. Uma novidade para vocês aqui no nosso canal Silvio Clássicos. Essas rodinhas do Uno R, muito famosas entre 87 e 89. E eu resolvi mostrar para vocês, né? Ali estão nossas guardiães. Cadê as meninas aí, hein? Trovoada, raio. Aqui de volta nas rodas. Rodas muito clássicas do Uno R. Tem que dar um tratinho, está na hora de fazer um... Eu pintaria de branco, né? Calotinhas eram muito famosas. Calota, crianças, é terrível rachar essas calotas. Só originais mesmo é muito difícil. Para quem não conhece direito as rodinhas, são 13, viu? E pesadas, até alumínio, mas pesado. Olha aí, olha que belo joguinho. Tem um rapaz interessado, né? Deixa eu mostrar para o pessoal dos clássicos. Silvio Clássicos. É o seguinte, hein? Obrigadão aí, gente. Estão conhecendo um pouquinho de rodas. E eu voltei para cá. Gente, obrigado aí. Nós estamos batendo um papo nesse momento. E pelo que eu saiba, 99 inscritos. Gente, chama os amigos. Gostaria de mais comentários também no canal. Chama os amigos, se inscreva. Precisando bastante de joinha. O canal está crescendo muito. Eu só tenho que agradecer a vocês, 99 inscritos. As meninas, os meninos, os clássicos maníacos. Nossos clássicos e nossas clássicas. Obrigadão. Um beijo do Silvão. Fica aqui. Olha, não esqueçam, hein? Chama o pessoal para se inscrever. Vamos chegar a 150 até fevereiro. Olha aqui no finalzinho. Termina aqui com as rodinhas do Uno R. Valeu! Um bom dia e boa tarde. Ou uma boa noite para quem está vendo.